O encontro com a morte, um rebelde sem causa, Nelson Mandela canta em prol da liberdade e a construção de Brasília. Olá, eu sou a Débora e agora você vai assistir mais uma seleção com alguns dos momentos mais clássicos já filmados. É o encontro mais temido pelo homem, aquele que ninguém quer ter. O lendário cineasta Ingmar Bergman capturou toda a intensidade deste inevitável encontro com a morte no marco do cinema, o sétimo selo. O ator James Dean atuou em pouquíssimos filmes antes de morrer de maneira trágica e prematura, mas suas performances arrasadoras lhe garantiram um lugar na história do cinema. Confira agora o clássico de 55, Rebelde Sem Causa. Ele ficou preso por mais de 20 anos e seu sofrimento só aumentou a vontade de lutar contra o preconceito racial. O líder negro Nelson Mandela aparece aqui cantando em protesto contra a violência branca na África do Sul. E a gente fecha esta edição com imagens raras do ex-presidente Juscelino Kubitschek visitando as obras de construção de Brasília. Superquadra 108 e visita os conjuntos residenciais do IAPI. Arquitetura e urbanismo em Brasília continuam sendo padrões de modernidade e beleza. Por hoje é só. Semana que vem a gente volta com outros momentos históricos aqui no Ixchou TV.